Chagas do Poder Judiciário indeferiu o pedido de liminar feito pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública aqui de Sorriso para impedir o retorno das aulas da rede particular, a rede privada de ensino aqui no município prevista para retornar aí no dia 11, na próxima semana. Porém, mesmo diante da negativa do Judiciário, a Defensoria e a Promotoria deverão recorrer com base em uma pesquisa que eles fizeram, uma pesquisa bastante abrangente, apontando os riscos da flexibilização dos cuidados com a prevenção ao coronavírus, esse problema aí que o mundo todo vem passando. Conforme o Balanço Geral noticiou, os estabelecimentos de ensino privado aqui de Sorriso, centros e escolas infantis, escolas técnicas, esportivas, de idiomas, de música, autoescola e faculdades particulares estão autorizados a reabrir a partir da próxima segunda-feira, dia 11. A ida dos estudantes, porém, a essas instituições é facultativa, assim como a reabertura dos estabelecimentos e não pode gerar qualquer tipo de penalidade para o estudante que não for até a instituição de ensino. O decreto determina que as instituições obedeçam diversos critérios, tais como o distanciamento social, higiene, comunicação e monitoramento de profissionais, estudantes e dos espaços. Os proprietários de veículos de transporte escolar deverão aferir a temperatura de cada aluno que entra na van ou no ônibus escolar, que faz o transporte dos alunos até as escolas. Bom, Chagas, então, como eu disse no início, a justiça acabou indeferindo o pedido do Ministério Público, porém, o Ministério Público e a Defensoria irão recorrer o mais rápido possível na tentativa de evitar que na próxima segunda-feira os alunos de escolas particulares retornem para as salas de aula. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Marcos Rafael e Larissa Gribler para o Balanço Geral.